Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, no começo do programa de hoje, eu quero agradecer a galera que está ajudando o canal Verdão Campeão neste momento complicado que estamos passando. E eu quero agradecer ao Gilvan Tirbutino, muito obrigado meu amigo palmeirense, que Deus abençoe você. Eu quero agradecer também aí ao grande Júlio Roberto Baruches, que apoiou o canal Verdão Campeão. Muito obrigado meu amigo palmeirense, estamos juntos e é nóis! Eu quero agradecer ao Francisco Moraes do Nascimento. Muito obrigado meu amigo Francisco, um grande abraço e que Deus abençoe você e toda a sua família. E quero agradecer também ao Gessi Rodrigues dos Santos, de São Luís de Maranhão. Me lembro de você meu amigo palmeirense, muito obrigado do fundo do coração meu amigo palmeirense. E quero agradecer também ao amigo Hilton Freita Campos, muito obrigado pelo apoio, por essa ajuda aqui no canal Verdão Campeão. Vocês moram no meu coração e quero agradecer a todos vocês. E quero também agradecer ao ganhador do mês passado, o amigo Luciano Ribeiro, porque ele teve um gesto maravilhoso também. Ajudou o canal Verdão Campeão neste exato momento. Ele conversou comigo ontem e falou, Jean, é o seguinte, como você está passando por esse momento complicado, eu quero muito a camisa, mas você pode me dar a camisa quando o canal voltar a gerar receita, quando as coisas estiverem melhor, você pode dar a camisa, rapaz. O Luciano Ribeiro me ajudou demais. Meu amigo Luciano, muito obrigado meu amigo palmeirense e a toda a galera que está junto aqui com o canal Verdão Campeão. Luciano Ribeiro, que Deus abençoe você e toda a sua família. Quando voltar, a camisa vai estar na sua mão, meu amigo palmeirense. Então, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras. Galera palmeirense, é hoje a grande decisão para o nosso grandioso Palmeiras. Palmeiras e Fluminense, aqui ó, na nossa casa, às 16 horas, a bola rola. Meus amigos palmeirense, jogo muito decisivo. E o Palmeiras tem que ganhar essa partida de qualquer jeito, meus amigos palmeirense. 1x0 hoje é goleada. E a grande notícia que o Fernando Diniz vai poupar, quer dizer, vai poupar, vai poupar, nem viajaram, nem estão relacionados. O zagueiro Nino, o Felipe Melo, o Marcelo, o Ganso, o Arias e o matador aí, o goleador Cano. Ainda bem que o Cano não vai estar, porque esse cara é abençoado, o cara é bom de gols, o cara tem faro de gols. Então, o goleador deles não vai estar. Praticamente quase os melhores jogadores. E o lateral Guga, suspenso. E o lateral Samuel Xavier, machucado, também estão de fora, meus amigos palmeirense. Então, eles vão com um time aí, muito mistão. Vão pôr um atacante aí na lateral, que é o Ione Gonzalez. Então, vamos explorar esse lado aí, onde o Iones Gonzalez vai estar jogando, meus amigos palmeirense. A torcida inteira do Fluminense está pedindo para o Fluminense entregar. Não querem em momento algum que o Fluminense empate ou vença essa partida. Porque lá no Rio de Janeiro, eles querem terminar o ano com o Fluminense, o único campeão do Rio de Janeiro em 2023. Então, vamos torcer muito que o Palmeiras possa fazer uma grande partida e conquistar essa grande vitória. Eu li um comentário ontem no Twitter, que eu achei muito engraçado. O torcedor lá no post do Fluminense, onde o torcedor do Fluminense está cobrando para o Fluminense entregar para o Palmeiras. E era um torcedor palmeirense e ele falou o seguinte. Galera do Fluminense, Fernando Diniz, Abel Ferreira, todos os jogadores do Palmeiras e do Fluminense, fiquem ali fazendo um churrasquinho durante a partida, ouvindo um pagodinho, tocando um pagodinho, todo mundo junto e misturado. E os jogadores lá do campo, tocando bola, brincando, fazendo um oba-oba, só brincando, se divertindo durante 90 minutos. E no último minuto da partida, o Fluminense vai lá e faz um gol contra e dá a vitória para o nosso grandioso Palmeiras. É lógico que isso não vai acontecer, é uma grande brincadeira, mas bem que poderia o jogo ser um jogo tranquilo para o nosso Palmeiras. É lógico que o Fluminense não quer ser goleado, né? Eles não vão querer manchar a história do Fluminense com uma grande goleada do Palmeiras. Mas é como eu falei, 1x0 já é goleada, meus amigos palmeirenses, por quê? O Atlético Mineiro venceu ontem o São Paulo por 2x1. É brincadeira que o Luciano perdeu um gol ontem na cara do gol, hein? E olha que eles tiveram a oportunidade de abrir o placar. Simplesmente na cara do gol, o cara chutou para fora. No mesmo lance, o Galo tomou a bola, foi lá e fez um gol com o Hulk, meus amigos palmeirenses. Aí, justamente o Luciano teve pênalti para o São Paulo, ele foi lá e empatou. E no finalzinho, o Paulinho também, que está abençoado aí, está numa fase muito boa, artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi lá e fez o segundo gol do Galo. E o Galo está na briga do Campeonato Brasileiro. Então, não há mais chances de título do Palmeiras, no caso, hoje, meus amigos palmeirenses. Com a vitória do Atlético Mineiro, mantém aí o time mineiro vivo na briga. E tudo vai ser resolvido na última rodada, na próxima semana, na quarta-feira, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, entenda. A vitória hoje do Palmeiras é muito importante. A gente tem que torcer também para o Cruzeiro empatar ou vencer. O melhor é o Cruzeiro vencer a partida de hoje, para na última partida, eles ficarem tranquilos. Por quê? Na última partida, o Cruzeiro já salva aí da Série B, pode ter certeza que eles vão entregar a partida para o nosso grandioso Palmeiras e o Palmeiras ser campeão. Mas, independente de entregar ou não, se o Palmeiras vencer a partida hoje, a gente vai para um jogo contra o Cruzeiro, além. Poderam até perder, mas o Atlético Mineiro terá que ganhar de 7 a 0. Mesma coisa o Botafogo, que o saldo do Palmeiras também é 8 ou é 7, meus amigos palmeirenses. E outra coisa, se a gente ganhar hoje do Fluminense, a gente joga até pelo empate contra o Cruzeiro, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, a vitória do Palmeiras hoje é muito importante e a vitória do Cruzeiro também será muito importante, porque pode ter certeza que eles vão querer entregar para o nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, vou falar um lado negativo. Mesmo se o Palmeiras perder a partida de hoje, que eu não acredito, o Palmeiras ainda continua líder do Campeonato Brasileiro por conta do saldo de gols. E vai para a última rodada com o Cruzeiro aí, tendo que ganhar a partida automaticamente para ser campeão brasileiro. Então, vamos focar, mesmo com o Atlético Mineiro vencendo ontem, mesmo se o Botafogo vencer ontem, temos que fazer a nossa parte, porque se a gente ganha hoje do Fluminense, que não vai fazer esforço nenhum para que ele ganhar do Palmeiras, o título fica na nossa mão, meus amigos palmeirenses. Então, vamos que vamos, na fé, acreditar, torcendo e apoiando para o nosso grandioso Palmeiras, que vai dar tudo certo, meus amigos palmeirense. Então, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o amigo aí, o amigo Santana, mandando o seu primeiro áudio aqui no canal. Meu amigo Santana, seja muito bem-vindo aqui no canal, que seja o primeiro de muitos que você possa mandar aqui no canal Verdão Campeão. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Bom dia aos pessoal aí do canal. É o Santana. Eu moro aqui em São Paulo, mas só que eu sou da Paraíba, te ver. Opa, paraibano, irmão. É um vídeo muito bom, cara. E graças a Deus consegui esse teu canal aí, tá bom? Eu assisto todo dia, de logo de manhã cedo, né? E você fala a verdade, Jean, tá? Você que está passando... Muito obrigado, amigo. Se Deus quiser. Você vai ser superado, em nome de Jesus. Amém, amiga, amém. Eu vou ajudar você também, porque você é um cara bacana. Muito obrigado mesmo. Tá bom, beleza? Então, forte abraço, bacana. Fique com Deus. Beleza? E vai Palmeira, cara. E amanhã Palmeira vai ser só de uma vitória, velho. Certo? Palmeira ganhar aí, mano, já é campeão, velho. Concordo. Não tem o título da sociedade, não. E hoje eu vou dar um pulo lá no Allianz Parque, velho. Aí sim, hein? Eu gosto de ir lá na Savoia, comprar umas caminhas da Savoia, que eu não sou torcedor assim, da Organizada, não, entendeu? Eu sou um torcedor comum, mas eu gosto muito de assistir, de usar a camisa da Macha Verde, da Turpe, da Savoia, entendeu? Eu gosto da cara, velho. Eu sei que eu tenho mais ou menos 5 caminhas da Savoia. É muito bom, cara. Beleza? Jean, fica com Deus, cara. E é nóis, velho. Fica com Deus também, meu amigo Santana. Santana, um grande abraço para você. Novamente, seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Muito obrigado por querer ajudar o canal Verdão Campeão neste momento difícil. Muito obrigado pelas palavras. Amém. Vai dar tudo certo sim, meu amigo Santana. E vá sim, lá no Allianz Parque. Aí passar energias positivas para o nosso grandioso Palmeiras. Hoje, às 16 horas, vamos acreditar, vamos apoiar. Estamos muito perto de ser campeão brasileiro. Mais uma vez, meus amigos palmeirenses. Então, amigo Santana, um grande abraço para você. Tamo junto. E é nóis. E vamos para o próximo áudio. É o grande Vanderlei de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Mais uma vez, é o Vanderlei da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Meu querido, passando aqui, né? Para falar rapidinho, né? Hoje tem Palmeiras. Nesse momento que estou gravando o áudio, está no intervalo de Atlético Mineiro e São Paulo 0 a 0. Tomara que permaneça assim, de preferência. Felizmente não, né? Se o São Paulo pudesse ganhar, já seguraria, seria melhor ainda, né? Mas independente disso, né, Jean? Temos que fazer nossa parte. Logo mais hoje, à noite, né? Às 18... Não, à noite não. Às 16 horas. Às 16 horas. Que nós possamos fazer uma grande partida. Vai ser... Eu queria que a baliza fosse 0. Eu também. Então, independente. 0 ou não, o importante é ganhar. Vou chutar aí, Jean. 2 a 1, 3 a 2. Apesar que eu queria que a baliza ficasse 0, mas eu vou de 2 a 1. Mas se for 2 a 0, melhor ainda. Entendeu? Mas vai ser um jogo difícil. Né? 2 a 1. Vamos vir com o time em reserva, né? O Fernando Diniz. Né? Totalmente em reserva, mas parece que vai escalar o Germán Cano. Tem que ficar de ué nesse... Não, 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 não. Esse jogador aí, né? Nossa diretoria não gosta de jogador veterano, né? É veterano e tem 40 gols nessa temporada de 2023. É um centroavante desse que o Palmeiras tá precisando. Né? Mas vamos torcer que o Palmeiras faça uma grande partida. O importante é nós faturar os 3 pontos, né? Quem tem mais tem 11. Quem não tem, corre atrás. Quem sabe logo mais, quem tem mais tem 12. Né? Vamos torcer pra isso. Abraço pra nossa torcedora Raiz Marinalva. Também pra você, Jean. Pra sua esposa Juliana Vidal. E pela oportunidade de nós dar o nosso parecer aqui no canal Verdão Campeão. É um grande prazer. Abraço. Avante palestra. Avante palestra, meu amigo Vanderlei. Um grande abraço pra você. É um grande prazer ter vocês aqui participando aqui no canal Verdão Campeão. Sem vocês aqui não teria canal Verdão Campeão. Pode ter certeza. Só eu aqui passando as informações, sem conversar com vocês, sem ouvir a opinião de vocês. Seria chato demais, meus amigos palmeirenses. Então é muito gratificante pra mim poder dar espaço pra qualquer torcedor do Palmeiras. Porque aqui, qualquer torcedor tem espaço pra falar do nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Então, meu amigo Vanderlei, o cano não foi relacionado, não vai pra essa partida aí. Graças a Deus, porque esse cara tem faro de gol. Lógico que a gente quer a baliza zero. Mas o mais importante hoje é a vitória. 2x1, 3x2, 4x3, 5x4, 6x5. O mais importante é os três pontinhos. 1x0 também tá bom, no sofrimento. O importante é somar os três pontinhos e a gente ir para a última rodada com muita chance de ser campeão brasileiro, meus amigos palmeirenses. O Atlético Mineiro ganhou, estão acreditando, mas temos que fazer a nossa parte pra gente tirar aí essa animação dos nossos adversários que estão brigando pelo título. Se a Mulambada ganhar hoje, eles também vão querer acreditar na última rodada. Então, meu amigo Vanderlei, um grande abraço pra você aí, tamo junto e é nóis. E vamos para o próximo áudio, é o amigo Edson. Mandando também o seu primeiro áudio aqui no canal Verdão Campeão. Bom dia, meu amigo Jean, tudo bem? Edson Palmeirense aqui de São Paulo, Zona Leste. Primeira vez que eu mando um áudio. Seja muito bem-vindo. Eu tô curioso aqui com a nossa presidente. Será que ela vai menosprezar o nosso título? Porque a gente não é merecedor do título, porque quem era pra ganhar é o Botafogo. Será que ela vai menosprezar? Ah, a Palmeirense não mereceu. É que o Botafogo que perdeu, que foi incompetente. Beleza? Obrigado. Primeira de muitas aí, tá bom? Que Deus tiver. E tudo de bom. Valeu. Valeu, meu amigo Edson. Um grande abraço pra você aí. Seja muito bem-vindo. E que seja mesmo o primeiro de muitos. Que você possa ser um cara bastante ativo aqui. Mandando muitas opiniões do nosso grandioso Palmeiras. Meu amigo Edson, um grande abraço pra você. Olha bem, meu amigo Edson. O Palmeiras, se Deus quiser, vai ser campeão. O ego da Leila vai lá pra cima. Agora que ela vai se achar mesmo. Agora que ela vai dizer aí, ó. Se não fosse sacrifício, o Palmeiras não teria ganho. Mais um campeonato brasileiro. Porque ela é assim, né? Vai aparecer. Na hora de levantar a taça. Vai querer pegar a taça pra dar pros jogadores. O ego dela vai lá pra cima. Vai falar um monte de besteira. Porque nos momentos complicados. Nos momentos difíceis. Que ela tem que aparecer. Se ela não aparece. No momento que ela tem que defender o nosso Palmeiras. Ela não aparece. Mas Leila Pereira. O mérito não é seu. O mérito todinho é do Abel Ferreira. E toda a sua comissão técnica. Você só fez pegar o barco andando. E olha que nem ganhou libertadores no seu mandato. Um libertador no seu mandato não ganhou não. Foi no mandato de Maurício Gagliotti. Mas graças a Deus. Pelo menos está ganhando, né? Mas se dependesse dos méritos. Dos conhecimentos de Leila Pereira. Falando de futebol. Pode ter certeza que a gente estaria lascado. Meus amigos palmeirenses. Mas ela é presidente do Palmeiras. O Palmeiras tem tudo pra ser campeão. E a gente vai ficar feliz. Vai comemorar. E neste momento. Eu não quero nem falar dela. Eu não estou nem lembrando de Leila Pereira. Neste exato momento. Meu amigo Edson. A cobrança vai ser depois. Depois que acabar o campeonato brasileiro. que a gente comemorar bastante aí esse título. Aí vai voltar as cobranças. A Leila Pereira. A diretoria. A Wanderson Barros. Por reforços. Porque a gente não esqueceu não. Meus amigos palmeirenses. Queremos grandes jogadores para a próxima temporada. E ainda tem aí essa notícia. Que o Abel Ferreira pode sair do Palmeiras. Depois a gente conversa muito sobre isso. Meus amigos palmeirenses. Vamos ficar só focado no jogo de hoje. Contra o Fluminense. E depois no próximo jogo contra o Cruzeiro. Meus amigos palmeirenses. Então vamos que vamos. Hoje temos um compromisso marcado. Com o nosso grandioso Palmeiras. Às 16 horas. Passando energia positiva. Faça sua oração. Que peça que Deus possa abençoar. O nosso Allianz Parque. Os nossos torcedores. Os nossos jogadores. O nosso treinador Abel Ferreira. Toda a sua comissão técnica. E que a gente possa fazer uma grande partida hoje. E conquistar essa grande vitória. Meus amigos palmeirenses. Um ótimo domingão. Um grande abraço para vocês. Fica com Deus. E avante. Palestra. Vamos.